Hoje, 15 de fevereiro de 2008, nós estamos na residência do Sr. Otkar Freiberger, aqui em 13 Rio do Sul, e neste exato momento, nós estamos registrando a história da passagem do trem, justamente na propriedade da família Freiberger, cujo Sr. Otkar trabalhou como feitor nesta ferrovia durante 35 anos. A CIDADE NO BRASIL Vagões que formam a composição são de diversas cores e levam à produção da agroindústria e das nossas indústrias. Do sudoeste do Paraná, planalto norte do estado de Santa Catarina e norte do estado de Santa Catarina, em direção ao porto de São Francisco do Sul. É a história de Jaraguá do Sul, a história econômica de Santa Catarina, passando pelos trilhos de Jaraguá do Sul. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por último, vagões sem a blindagem.